Fala Norberto, tudo bem? Vamos lá cara, estou aqui com a guitarra e regulagem completa, minhas recomendações né, regulagem completa, a ponte está em um ângulo bem incorreto, as cordas estão altas, ela não está super confortável de tocar Higienização premium, como eu gosto de chamar, para tentar tirar a maior parte dessas manchas aqui que tem a escala, e pode ser que não saia tá, mas é uma guitarra que precisa de uma limpeza um pouco mais cautelosa do que passar um pano, vamos chamar assim Elétrica funcionando perfeitamente, tem um ruído no potenciômetro de tonalidade, mas eu acho que é limpeza de contatos, ela veio sem alavanca, então estou usando uma alavanca da oficina só para poder fazer os testes e eventualmente o ajuste né, então vamos lá Fala Norberto As cordas estão realmente altas cara, nessa daqui Lá bom dia Só um segundinho que estão me chamando no portão cara Desculpa, Norberto Tinha que atender, é uma peça Para um violão nucleide que está aqui já tem uns dias Então Continuar aqui Então é uma guitarra Pelo perfil, pelo visual Pelos acessórios, pela composição Que deveria estar com as cordas mais baixinhas Se é uma guitarra mais fácil De tocar, vamos chamar assim Vamos ver como ela se comporta com mais distorção ainda Como ela se comporta com mais distorção ainda Então, regulagem, higienização, premium, as cordas, preciso saber o calibre e a afinação. Eu costumo recomendar 0,9 para instrumentos que tem ponte nesse estilo Floyd Rose, mas veja, por favor, qual corda que vocês querem que coloque e assim será feito e será colocada toda a regulagem e na afinação que vocês desejam, tá bom? Já já te mando por escrito aí, valores e afins e vamos nos falando. Abraço, meu, bela guitarra, hein?